É sério? O que foi, Stefan? Não tá acostumado com quem revida? Não, eu só não tô acostumado com quem faz papel de idiota. Tyler, para, Stefan, ele sente muito. Tyler, para e vai te matar. Sabe essa veia na sua testa? Eu achava ela tão sexy. Mas agora eu sei que é o sangue saindo do cérebro. Vai pro inferno, Caroline. Podem vir. Qualquer um dos dois. Tyler, para! Caroline, eu podia ter a honra de matá-lo facinho. Mas sei que ele foi um idiota com você no namoro, então se... Não, eu quero. Vem, Tyler. Eu te desafio. Tyler, para. Ela vai te matar. Vai embora, Matt. Muito bem, Tyler. Muito bem.